Olá, pessoal! Começa agora mais um boletim informativo sobre a campanha de vacinação do Influenza 2021, o vírus da gripe. Atenção comunidade escolar da EMF Tarsila do Amaral e escolas da região. Neste sábado, dia 15 de maio, é o dia D da campanha municipal de vacinação contra a influenza, o vírus da gripe. E a EMF Tarsila do Amaral é um dos polos de vacinação. O horário de atendimento é das 9 às 17. Estamos na etapa de vacinação das pessoas acima de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e as mulheres que tiveram filho ou filha há pouco tempo, até 45 dias após o parto. Aproveite a oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação dos bebês e das crianças. E quando vier tomar vacina, traga a caderneta de vacinação, o cartão do SUS e se já tomou a vacina do Covid-19, traga também o comprovante. E lembre de seguir as regras de proteção contra o Covid-19, mantendo o distanciamento físico, utilizando máscaras e lavando as mãos com água e sabão ou utilizando álcool em gel sempre que for necessário. Fique ligado, porque em breve teremos mais notícias sobre a campanha municipal de vacinação do Influenza 2021. Até mais!